Oi, esse é o 30 dicas em 30 dias. Use a internet a seu favor. Abuse das redes sociais para divulgar você e o seu trabalho. Hoje, se divulgar é muito mais fácil e a gente precisa se aproveitar disso. Invista seu tempo em conhecer como seu cliente se comporta nas redes sociais e aprenda a falar diretamente com ele. Tchau!